Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verlene Moura, tá? E a partir de hoje eu quero falar com vocês sobre como é a minha vida aqui nos Estados Unidos, dar algumas dicas pra vocês que estão pensando de vir morar aqui, de trabalhar, algumas dicas de como você se virar a hora que você chegar, tá? Eu sou faxineira, não tenho vergonha de falar que eu sou faxineira, é assim que eu ganho meu dinheiro, é assim que eu levo a minha vida e eu quero dar dica pra você, mulher, ou pra você, homem, é que tem muito homem que trabalha fazendo faxina e assim, as minhas experiências, eu estou aqui há 3 anos e meio e no decorrer do tempo eu quero fazer alguns vídeos dando algumas dicas de como você, o que você tem que fazer, como que você deve agir pra que você não passe os perrengues que eu passei quando eu cheguei aqui. Então, eu cheguei aqui em maio do ano 2011, tá? Então, já estou aqui há um tempinho bom e confesso que a minha experiência quando eu cheguei, apesar de ter tido muita sorte, tem muita gente que sofre muito mais, que passa muito mais perrengue, mas eu também passei alguns perrengues, sim. E se eu tivesse tido dicas, assim, de pessoas que vivem aqui que já tem alguma experiência, eu acho que teria sido bem mais fácil. Então, assim, eu quero conversar com vocês francamente se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber de alguma coisa, você pode perguntar aí nos comentários que eu faço um vídeo específico, respondendo as perguntas, tá? Então, assim, é basicamente isso que eu quero abordar no meu canal sobre as experiências, sobre os perrengues, tá? Então, assim, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre como funciona o trabalho de faxineira aqui nos Estados Unidos, ou seja, house clean. Tem muita gente que tem vergonha de falar que é faxineira, tem muita gente que tem vergonha até do próprio cliente, assim, do cliente chegar e ela tá ali com as coisas pra limpar a casa, tem gente que morre de vergonha. Tem aquele dinheirinho bom no final de semana, mas ele morre de vergonha de ser faxineiro. Eu não tenho essa vergonha. Chego, paro meu carro, tiro minhas coisas, faço meu trabalho, se ele me der bom dia eu respondo, se não der eu fico caladinha na minha. Geralmente eles me dão bom dia, sempre perguntam como eu estou. Então, graças a Deus, eu até hoje nunca tive nenhum problema de preconceito. Eu vejo muita gente falando sobre preconceito. Ah, que a maioria dos americanos acham que todo mundo é mexicano, né? Que brasileiro é mexicano. Eles olham, assim, de uma forma geral como se todo mundo fosse mexicano. Eles têm, assim, aquela, vamos falar assim, uma rixa com mexicano, né? Então, assim, eu nunca tive esse problema, mesmo porque meu carro tem a minha bandeirinha do Brasil, tem a minha, meu adesivinha da Oakley lá, verde e amarela. Então, todo mundo vê o meu carro, já sabe que eu sou brasileira. E, assim, vira e mexe eu tenho alguma coisinha verde e amarela, Então, eles sempre perguntam, na época da Copa do Mundo, todo mundo sempre perguntava Ah, você vai assistir o jogo? Como é que é? Então, eu não tenho esse problema, assim, de ficarem achando que eu sou mexicana. E quando eu estou trabalhando, eu costumo falar no telefone e eles ouvem e muitos sabem diferenciar o português do espanhol, né? Da linguagem dos mexicanos. Então, assim, eu nunca tive esse problema com preconceito. Mas muita gente tem problema, sim, porque eles acham que a pessoa é mexicana e eles não veem os mexicanos com bons olhos. Então, basicamente, o que eu tenho para falar para vocês é que se você está disposto a vir tentar a vida aqui, se você é mulher, ou você vai ser babá ou você vai ser faxineira. Se você é alta, magra e linda, você pode arrumar um emprego naquelas lojas de celular ou nos mercados. Aqui em Marieta tem várias lojinhas brasileiras, né? Tem os mercados brasileiros. Então, algumas meninas trabalham lá. Tem meninas que preferem trabalhar lá ganhando 7,25 a hora do que ir limpar a casa porque não gostam, porque acham feio, porque acham uma coisa inferior. Mas cada um tem a sua escolha, tem o seu direito de escolher o que quer fazer. Então, se você está vindo para ganhar o seu dinheiro, para tentar a sua vida, venha com disposição e venha sabendo que não vai ser, assim, aquele mar de rosas, tá? Que você vai passar por alguns perrengues, sim. Tem gente que chega aqui e sofre muito. Os brasileiros que já estão aqui há muitos anos, eles costumam judiar um pouquinho das pessoas que acabam de chegar. E assim, gente, não é só os estranhos. Tem gente que os parentes vêm para ficar em casa e eles tratam com o empregado, bota para trabalhar em casa, põe para limpar a casa. E, às vezes, a pessoa recebe mais ajuda de uma pessoa estranha do que do próprio parente. Então, assim, venha sabendo que você pode ter muita sorte ou você pode encontrar alguns perrengues bem, assim, complicados. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aí que eu vou responder da melhor maneira possível. e eu quero fazer vídeos diferenciados com dúvidas frequentes, tá? Então, essa é só uma introdução para vocês terem uma noção do que vai se tratar o meu canal. Tem alguns vídeos de alguns lugares, algumas viagenzinhas que eu fiz, tá? De acampamento, essas coisas. Mas, a partir de agora, eu vou fazer mais vídeos, assim, de bate-papo, de esclarecimento e conversando com vocês, tá? Então, não deixe de acompanhar, fica de olho aí que vem mais vídeos por aí. Não deixe de fazer as suas perguntas para que eu possa ter uma noção melhor do que eu posso falar, para eu ter uma noção do que vocês querem saber, ok? Então, fica aí, acompanhe os vídeos e fica com Deus. Então, vamos lá, vamos lá.